Rapidinho pra galera de Bitcoin, vai ter um evento terça-feira que vem, mó legal, especialmente pra galera em São Paulo, que quer aprender sobre investimento, porque agora teve esse boom de altcoins e tal, uma galera quis entrar, eu sempre falo, ó, cuidado, entende o que você tá fazendo, entende de trade, etc. Quer aprender, quer conversar com a galera, vai ter um evento da Foxbit, dia 11, e que vai ter duas palestras, um painel sobre os desafios tecnológicos do Bitcoin, a situação que eles estão agora, basicamente, negócio de bloco, etc, mas outras coisas que estão no futuro aí para Bitcoin, e também, o painel 2, Bitcoin como investimento e trading, que é uma coisa que é muito interessante pra vocês. Então se você tá em São Paulo ou região, vai ser dia 11, 7 e meia, vai ter um cofital, vai ter umas comidas lá depois, ó lá, comida grátis, é, ó, enfim, vai ter isso lá, então você quer investir, você quer mexer nisso, eu sempre falo, mano, entende o que você tá fazendo, ok? Cuidado, vai lá aprender, é bom, ok? Não perca essa oportunidade, vai ser legal, ingressos estão à venda, links na descrição, rapidinho o vídeo, tchau, tchau.